quatro anos do governo Bolsonaro, porque mesmo assim ele ainda conseguiu entregar com mais de 50 bilhões em caixa para esse governo perdulário, gastador, esse desgoverno. É importante que a gente diga que em menos de um ano de governo Lula, e é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro, as máscaras estão caindo e as pessoas, aos milhões, arrependidas de terem feito o tal dueli. 180 bilhões de déficit, um bilhão só em viagens para 26 países, 1.300 pessoas inúteis levadas só no COP28 passear em Dubai. Máscaras caindo, já são milhões de arrependidos no Brasil. O Lula quer se perpetuar no poder, mas o Lula irá cair. A direita irá vencer. O Brasil será grande. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, e nós todos os dias, às 6 horas da manhã, temos esse programa de 22 minutos com o Fábio. E em 22 minutos vou mostrar para você que nós iremos vencer essa batalha, que milhões estão se arrependendo, e o plano que o Lula tem de 12 anos de poder, o plano que o Lula tem com o chefão, com a cabeça da serfente, que é o Dirceu, não dará certo. Vamos direto ao assunto, sem muito lero lero. Olha só isso aqui. Vamos lá. Eu quero aqui dizer que eu tenho certeza que se a gente não tivesse tido pandemia, Covid, que foi um desastre econômico e de saúde para o nosso país, é impensável o avanço que nós teríamos conquistado nesses quatro anos do governo Bolsonaro, porque mesmo assim ele ainda conseguiu entregar com mais de 50 bilhões em caixa para esse governo perdulário, gastador, esse desgoverno. É importante que a gente diga que em menos de um ano de governo Lula, e é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro, as máscaras estão caindo e as pessoas, aos milhões, arrependidas de terem feito o tal do L. 180 bilhões de déficit, 1 bilhão só em viagens para 26 países, 1.300 pessoas inúteis levadas só no COP28 passear em Dubai, enquanto a Amazônia queima mais do que nunca e os anomanes morrem feito moscas, mas ninguém mais fala sobre isso na grande imprensa. Preocupações vis fora da realidade da população, é só que a gente vê sair da boca dos ministros desse governo, que quebram propositalmente o Brasil, justamente por causa desse sincericídio dito pelo Lula, de que as pessoas, quando melhoram um pouco de vida ou têm um pouco mais de informação, já não querem mais votar no PT. É por isso que eles querem deixar as pessoas na miséria e na dependência, com baixa escolaridade, é por isso o ataque à educação dos nossos filhos, dos nossos netos. A nossa grande chave de saída disso é os pais e as mães se atentarem pela educação dos filhos, entrarem para dentro das escolas, fiscalizarem o que está sendo ensinado, ensinarem em casa tudo o que precisarem, terem a responsabilidade de fazer parte da vida educacional dos seus filhos, porque é só na questão da educação que a gente consegue virar essa chave. Porque o plano dessa esquerda, que se alimenta da miséria, é destruir a educação e quebrar o país, destruindo o agro e os empreendedores, acabando com a livre concorrência, ajudando só os monopólios dos seus amigos. 40 bilhões, Júlio, para os países da América Latina, vão voltar a fluir sangrando das veias desse país, enquanto não veio R$ 1 de ajuda financeira até agora para os municípios defastados pela enchente no Rio Grande do Sul. Ele tirou milhões de pessoas do Bolsa Família porque eles querem refazer o cadastro e saber quem está ali. Na verdade, eles vão fazer chantagem política com as pessoas, as pessoas que já estão na miséria. Enfim, esse governo é uma desgraça do início ao fim e nós temos a obrigação de desmascarar isso. Olha, isso aqui foi muito forte, esse vídeo. Eu concordo com absolutamente tudo o que ela falou. É um plano de se perpetuar no poder. As pessoas não entendem. O Lula não está querendo ajudar A ou B. O Lula mentiu que daria picanha e, na verdade, o que o Lula está fazendo é dando pescoço. Na verdade, nem pescoço ele está dando. Porque mesmo no pescoço de galinha e pé de galinha, que é o que o povo vai ter condições de comer daqui a pouco, ele não tirou imposto. O Lula é um plano de poder que ele tem para que ele venha a se perpetuar no poder e para que o Brasil se torne um comunismo de uma hora para a outra. É isso que ele quer. Você acha que a aproximação do Lula com a Rússia, com o Hamas, com o Irã, não tem um propósito? Você acha que a briga que o Lula tem com as Forças Armadas e ele querendo criar guarda nacional não tem um propósito? O propósito sempre foi poder. Nunca foi ajudar os mais pobres. É aquela frase que eu nunca tinha entendido e hoje eu compreendo muito bem. O Lula tirou milhões da pobreza. Ele literalmente tirou milhões da pobreza, dos pobres. Ele tirou o dinheiro do pobre. O Lula agora tira dinheiro dos pobrezinhos da Bolsa Família. Mas o que é mais engraçado, as pessoas pensam Ah, Fábio, ele está fazendo isso para economizar dinheiro. Ele está fazendo isso para dar corte. Não, não está fazendo isso para dar corte, não. Ele está fazendo isso aí para fazer isso aqui. Governo Lula deve pagar até 30 bilhões em emendas antes das eleições. Maior valor da história. Quer dizer, ele tira dinheiro dos pobres para dar para os ricos. É o Robin Hood reverso. É o Robin Hood de cabeça para baixo. Ele rouba dos pobres para dar para os ricos. Essa quadrilha que tomou o Brasil de assalto, eles estão destruindo o Brasil. O bom... Eu quero que você pense comigo uma coisa que eu vou falar com você. Aqui nos Estados Unidos, não sei se você está reparando a política americana, mas eu acho que todos nós vimos, tivemos um debate do Biden com o presidente Donald Trump. E quando aconteceu esse debate, muitos americanos estão dizendo, 70% dizem que o Biden não tem condições de ser presidente. Ou seja, eles despertaram. Mas eu digo para você, mas você e eu não sabíamos que o Biden já estava assim desde as eleições passadas? Sim. Mas você lembra que eu brincava com vocês e dizia que o Biden era o Mun-Ra? Transforma essa forma decadente. E Mun-Ra! A mídia escondia o Biden de forma proposital. O Biden estava sendo escondido da população. Quando alguma mídia, como o Wall Street Journal, eles fizeram uma matéria dizendo que o Biden estava senil, todas as outras mídias atacaram o Wall Street Journal, dizendo que essas coisas que a gente está falando são teorias de conspiração. E que o Lula está... O Biden está muito bem, que isso era tudo mentira. Só que, durante o debate, eles viram a catástrofe. E eles não conseguiram esconder do povo. Então, o povo americano, muitas pessoas, despertam esse momento e entendendo que a mídia tem mentido para eles. Que era tudo um jogo, um golpe, um projeto de poder. Eles estavam escondendo o Biden, mentindo para a população brasileira, porque, se eles tivessem falado a verdade, estariam ajudando o Trump. Foi isso que o New York Times falou. O New York Times falou que, talvez, na opinião dela, do New York Times, as outras mídias não contaram ou não mostraram a verdade sobre o Biden, porque, se mostrasse a verdade do Biden, o que aconteceria ajudaria o Trump a ganhar essas eleições. E eles não querem, não se importam com democracia, eles não se importam com o direito, não se importam com nada disso. O que eles querem é o poder. E a mesma coisa acontece no Brasil. Muitas pessoas que fizeram um L agora estão arrependidas de ter feito um L. Eu posso dar exemplo a você o tal do Pangaré, o filósofo brasileiro. Hoje ele diz que os Estados Unidos, eu posso ler aqui, Estados Unidos, ele fala do Brasil, esse tal de Pondé, o Pangaré, a gente pode dizer que o nome dele é o Pangaré, o tal do Pangaré. Deixa eu ver aqui se eu encontro o Pangaré pra você. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, peraí. Aqui, olha só isso aqui. Olha o que o Pangaré disse. O PT é uma gangue que sequestrou o país. Anos no governo federal e o Brasil só piorou. Mas, seu exército vergonhoso de jornalistas e intelectuais que lambe suas botas continua investindo na destruição do país. isso sim é uma ameaça à democracia. Mas esse mesmo o Pondé que está falando isso aqui agora, criticando o Lula, criticando a mídia fortemente, é esse mesmo o Pondé aqui. Deixa eu ver se eu encontro o Pondé aqui na nossa live. Eu não vou nem encontrar aqui. Ele está aqui na minha live, mas eu não quero mostrar lá pra você que uma vez que eu coloquei deu problema. Mas vou botar de novo. Ele disse que o... Deixa eu ver se eu encontro o que está escrito, né? Não vou botar o vídeo, não. Mas eu posso botar o que ele disse. Deixa eu ver. Está aqui ele. Deixa eu ver o que ele disse. Ah, eu não tenho o que ele disse. Aqui eu só tenho o vídeo. Tá bom. Então ele diz que ele apoiava o Lula. Ele apoiou o Lula. e ele disse que o Lula é muito melhor do que o Bolsonaro. O Lula seria muito melhor. E agora o Pondé está atacando o Lula. Mas o Pondé fez o L. Mas ele é um fez o L arrependido. O que mais acontece agora são pessoas do fez o L arrependido. Porque as pessoas começam a entender o que nós vínhamos falando há muito tempo. Nós falávamos que as pessoas iam comer pé, canha. Nós falávamos que as pessoas comeriam pé de galinha. Nós falávamos isso. Nós falávamos que o Lula era um plano de poder. Então as pessoas começam a entender que olha assim, cara, o Lula é um plano de poder. É isso que está acontecendo. Olha só o que a cabeça da serpente, né? A cabeça por trás do Lula ele falou aqui nesse vídeo. Olha só isso aqui. O PT e os partidos políticos brasileiros eles enfrentam essa questão de qual é o projeto político. O PT sempre teve um projeto político. Essa foi a força dele, que era governar o Brasil. Parece reformista, mas é revolucionário para o Brasil. Nós estamos vendo agora como é revolucionário. Hoje, infelizmente, a situação é muito pior. Não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra a revolucionária no mundo, e aqui na América Latina, inclusive, mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento. Governávamos com a sociedade desmobilizada, com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior como está agora. Porque não vai ser majoritário por causa da estrutura política eleitoral brasileira. Não é fácil o desafio que o Lula tem. E o pós-Lula, eu não quero nem pensar. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós temos que, eu sempre falo, temos que ajudar o presidente Lula a governar o Brasil. Dado a força da extrema direita no mundo e no Brasil, dada a força do bolsares. Rapaz, ele confessa, né? Dada a força do bolsonarismo, dada a força da direita do mundo, dada a força do crescimento da direita. E aqui ele mostra um ponto que o Bolsonaro é muito bom e o Lula é muito ruim. O ponto de fazer discípulos. Porque você sabe que o presidente Bolsonaro, ele luta pelo Brasil. O presidente Lula, ele luta por poder. quando você luta pelo Brasil, você faz discípulos. Você tem o Nícolas, um futuro presidente. Você tem o Geyer. Você tem, cara, o Tarcísio. Você tem vários e vários e vários e vários e vários e vários discípulos dessa direita, Godzilla, direita forte. Já da esquerda, porque eles são lutando, eles estão lutando pelo poder. Então eles não podem criar um discípulo. Porque ele não quer passar a tocha. Ele não quer passar o poder. Se ele começa a dar poder para alguém, essa pessoa toma o lugar dele. Então ele não pode fazer isso. Porque eles lutam pelo poder. Eles não lutam pelo Brasil. Mas uma coisa interessante, outra coisa, várias coisas interessantes que o Disseu fala aqui, mas mais uma delas é você ver aquele plano de ação que eu sempre falei para vocês. Para o Brasil ficar grande, nós temos que ter uma visão de longo alcance. Nós temos que ter uma visão de médio e longo. Sempre falei para vocês que a tua visão, a minha visão, tem que ser de 10 anos. 10 anos o Brasil não vai se tornar um país de primeiro mundo. Mas em 10 anos nós conseguiremos mudar a Suprema Corte, ter a maioria conservadora. Nós conseguiremos mudar todos os senadores, todos os deputados. Podemos mudar todos os governadores. Nós podemos mudar o Brasil completamente. Nós podemos fazer o Brasil não um país de primeiro mundo, mas botar o Brasil no eixo, botar o Brasil no caminho, na estrada, para virar um país de primeiro mundo. Então está tudo nas nossas mãos. Mas nós temos que ter essa visão, como ele fala, de 12 anos. Não adianta você ter uma visão imediatista. Não adianta você pensar que você vai fazer algo agora e amanhã tudo vai mudar como uma vara mágica. esse é o problema. É a gente ficar amarrado no imediatismo. Não. Tem que ser médio, longo prazo. É essa que tem que ser a nossa visão. A nossa visão de grande vitória. Nós teremos vitórias em várias batalhas. Várias batalhas, nós teremos vitórias. Mas a grande vitória da guerra, nós temos que focar em 10 anos. porque mesmo a gente vencendo agora em 2024 e vencendo em 2026, você sabe que nós não tivemos como mudar ainda por exemplo, a Suprema Corte. Não escolhemos ainda porque nós temos dois mudinhos na Suprema Corte escolhidos pelo Bolsonaro. Esses dois mudinhos, se a gente colocar quatro outros juízes, eles deixam de ser mudinhos e agora com os outros juízes do lado certo, eles vão começar a brigar também. Então essa que é a visão que eu tenho. As pessoas precisam focar, botar na sua cabeça que nós precisamos ter uma visão, uma visão de, entendeu, 10 anos, cara. Isso que eu peço pra você. Tenha uma visão de 10 anos. Olha só, essa outra coisa aqui, essa aqui, é pra você cagar de rir. Realmente, eles estão deixando de fazer o E. Depois de muita luta e 14 anos de espera, finalmente estamos presenciando a inauguração oficial de apenas metade de um novo campus da Unifesp. Como é que é? O call foi aguardado ansiosamente por toda a comunidade acadêmica. Em uma celebração com a presença do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário reforçar que as obras do campus não estão completas e ainda nos falta o auditório, o prédio da biblioteca e a quadra e os ofiteatros. As melhorias físicas em nosso dia a dia universitário têm sido um caso simbólico. A efetivação de um projeto que visa sustentar e valorizar uma adequação pública de qualidade. Mas, para além de um campus, a universidade se faz com pessoas, com inclusão e diversidade, bem como a concretização de políticas públicas de permanência. Pessoal, eu tenho que voltar aqui, pessoal. Eu tenho que voltar aqui para você ver a cara do Lula quando ela fala que o negócio não está completo, cara. Deixa eu ver se eu encontro aqui a fala dele. Cara, foi bom demais, cara. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí, 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 peraí. Olha só isso aqui. Vou entrar, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer um encontro, um encontro, um encontro. Aqui. Olha, 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 olha isso aqui, pessoal. Olha, presta atenção, presta atenção. É necessário... O Lula, o Lula levou essa... Cara, essa... Eu não sei se ele pagou no cartão, cara. Essa vergonha, não sei se foi no cartão, não sei se foi no débito, mas, cara, que vergonha, que vergonha, que cachaceiro. É isso que acontece quando a gente pega um pinguço e a gente coloca esse pinguço sem nil, o homem que fala com a garrafa d'água para tomar conta do Brasil. O cara vai no lugar para inaugurar algo e dizendo, diga-se passado, tá gozando com o pau dos outros, porque quem fez essa obra foi o Bolsonaro. A obra não terminou porque aí você troca de governo e entra um governo incompetente. Aí o Lula não termina, ele pega a obra que o Bolsonaro começou e ele vai inaugurar sem que o negócio tinha sido terminado. E aí ele escolhe, ele escolhe uma pessoa totalmente de esquerda, ele bota uma esquerdista que vai falar só coisa de esquerdista, ele fala, pô, eu vou botar essa menina que é super de esquerda, é claro que ela não vai dar porrada na mina em mim, né? Ela vai falar que tá tudo maravilha, tá tudo sensacional. Cara, a mina esquerdista largou o dedo, foi pra cara do Lula e deixou o Lula esborrachado. O Lula passando vergonha, é uma vergonha. O Lula junto com a mulher que dormiu com ele quando ele tava preso, né? Olha só o que diz a matéria aqui rapidinho, pra você ver essa matéria aqui, porque é uma vergonha, né? Olha só. A Lula cobra a Lula na cara por inaugurar campus incompleto. Caraca, mano! O Lula, porque você vê, o Lula não faz nada, o Lula é incompetente, então ele precisa inventar. Eu mostrei pra vocês ontem, eu acho que foi ontem, um vídeo do Lula fazendo uma encenação pra quando ele chegasse no lugar, as crianças abraçassem o cara. Então o Lula vive da mentira, o Lula vive do erro. Aí o Lula vai ali, pô, escolheu a menina super de esquerda, então essa mina que é super de esquerda, não vai falar mal dele? Pô, essa mina que é super de esquerda, ela vai dizer, pô, Lula, obrigado, papai Lula, papai Lula é muito bom, papai Lula ajudou a gente, papai Lula é aquilo, é aquilo. É isso que ele acreditava. Mas o que acontece? Não. A menina largou o dedo e falou pra ele, você é isso, você é... Ô, Lula, só vou dizer uma coisa pra você, Lula, é, não terminou, não terminou, o negócio não terminou. Aí a cara é muito escrotidão. E olha só, pra gente terminar aqui, olha só essa outra matéria aqui que ela é interessante, olha aí. Datafolha, Nunes 24% e Bolos 23%, estão tecnicamente empatados. Datena tem 11%, Atábada 7% e Marçal 10% em segundo lugar na margem de erro. Olha, tá acontecendo o que eu e você analisamos junto e prevíamos, né? Nós acreditamos que Nunes e Bolos, eles vão passar pro segundo turno, no segundo turno, o pessoal do Marçal vai apoiar o Nunes, o pessoal da direita limpinha vai apoiar o Nunes e o Nunes vai ganhar o Bolos no segundo turno. Eu acho que isso aí tá bem claro pras análises de quase todos nós. Claro que nós temos que continuar a luta, temos que continuar brigando, mas não podemos simplesmente pensar que já vencemos. Não é assim, né? A gente precisa fazer isso. Vamos lá. Vamos lá, mais notícias aqui pra gente terminar, porque isso aqui é importante que a gente espalhe com todas as pessoas. Vamos lá. Internautas reclamam da tributária sem picanha e com pinto mole. Oh, meu Deus. É porque eles continuaram o imposto na picanha e colocaram o imposto no Viagra, né, cara? É muita, cara. Cara, esse governo é uma piada. E claramente, pessoal, eles estão falando da cortina de fumaça, que Bolsonaro, que Bolsonaro, ele roubou as joias. Você, pessoal, tudo cortina de fumaça. Bolsonaro não será preso agora. Bolsonaro vai continuar lutando pelo Brasil. Eles querem prender o Bolsonaro, querem fazer de tudo, mas eles vão tentar enganar a população antes de prender o Bolsonaro. O projeto deles não é simplesmente acabar com o Bolsonaro. O projeto deles é conseguir acabar com o bolsonarismo. Vou falar sobre isso na nossa próxima live, tá? O projeto deles não é acabar com o Bolsonaro. O projeto dele é acabar com o bolsonarismo. Porque o Bolsonaro, ele não é mais um CPF. O Bolsonaro se transformou numa ideia. Essa ideia, Bolsonaro, ela não vai acabar. Não adianta. Não irá acabar. Hoje, na nossa live, às 15 horas, lá no nosso outro canal, eu vou falar isso com vocês. sobre o Alexandre Moraes, o Xandão, e a tentativa dele de destruir a ideia Bolsonaro. Exatamente como foi feito aqui nos Estados Unidos. Ou tentaram fazer nos Estados Unidos. Mas só para que o Xandão esteja ligado, aqui nos Estados Unidos, eles criminalizaram o Trump. 34 crimes supostos. E a popularidade dele só aumentou. Então não adianta vocês quererem queimar a imagem. Querer apagar essa ideia que se tornou o Bolsonaro. Essa ideia que se tornou o Trump. Porque vocês estarão dando tiro no pé. O Bolsonaro continuará sendo uma ideia. E eu sei que vocês estão preocupados com isso. Então Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 horas que nós vamos falar sobre isso. importantíssima a live de hoje às 15 horas. Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas.